Oi, pessoal. Olha, vovó aqui. Hoje é pra falar no Cleberson e o seu Pedro, do canal Reforma aqui. Que tamanha decepção sofreu esse jovem ao tentar ajudar o idoso. O idoso, muito confuso, não sei até que ponto é confusão mental ou é índole, porque eu acredito muito que a pessoa tenha índole, porque se ele sabia que ele não queria ir pra casa nova, não tomasse dinheiro nem tempo das pessoas. Aí agora ele está na casa nova, porque a casa que ele morava é um ranchinho inabitável, mas ele prefere voltar pra lá. Segundo ele, quem prestar atenção no vídeo do rapaz aí, o Cleber, que na casa antiga ele ganhava mais dinheiro. E o mundo está assim, é. Quando eu digo que até os canalhas envelhecem, as pessoas ficam bravas. Mas não é pra ficar bravas, é pra refletir o que que leva uma pessoa ao bandido do dinheiro. Fazer com que a pessoa saia de uma casa boa pra voltar para um ranchinho, porque o dinheiro em espécime é maior a quantia. Deixando de levar em conta a casa que ele se encontra agora, que é uma casa excelente. E o menino do Reforma aqui está muito triste, com razão, porque foi batalhado pra conseguir tudo que conseguiu. E o seu Pedro simplesmente está virando as costas. E de quebra, como se não bastasse, ainda intimou o rapaz que fosse levar a feira toda semana, queria deixar o cachorro pra vizinha tratar, o galo na casa não sei de quem. E acertadamente o Cleberson disse, não, o senhor vai levar o seu cachorro porque ninguém tem a obrigação de cuidar dele. E o seu galo vai também. É, mas não podem vender a minha casa. Como assim? Se ele não quis a casa, ele prefere morar na outra acumulador de residências agora? Olha gente, decepção total. Se até esses canais que fazem o bem sofrem esse tipo de coisa, imagina os outros. Que a gente vê o interesse dele em ajudar as pessoas e é magoado dessa forma. Depois de ter tudo construído, tudo arrumadinho, pra o seu Pedro ter uma vida decente, um final de vida decente, ele vira as costas e diz que vai embora pra casa antiga. Não sei até que ponto é senilidade, porque a pessoa senil não consegue distinguir aonde ganha mais ou menos dinheiro. Sei não gente, fica aí.